Vem cá, Lidonha! Hoje eu vou para a Cagreola Vem cá, Lidonha, rola Vem cá, Lidonha, vim cá, Lidonha Baile no Neon começando E eu vim para extravasar Na terceira festa do Neon Aqui em Serra dos Aimorãs Então se liga no que vem por aí Bada a vinheta, porque agora Agora é nóis E de repente E de repente a gente mexe Bora, baile do Neon, valeu Estamos aqui com ele, Luizão Pressão No terceiro Neon Fashion O negócio vai ter um sucesso Tá na terceira edição, né, véi? Eu disse o seguinte Se o Megazum tá aqui É porque é sucesso O Ponto Carnaval, a festa que eu mais gosto É no baile do Neon aqui na Arme, véi Legal, legal Essa noite Agora a apresentação DJ Santos E vem o lançamento Da DJ Thaís Fire E a gente vem com a apresentação DJ Max DJ K1MF Daqui a pouquinho o Breno Guides Tudo delícia, tudo certo Eu quero ver as novinhas descendo até o show Delícia! Bora! Estamos aqui com ele, ele já está! eu vim todo organizado aqui ó então aqui no baile não é uma primeira vez mas segunda vez que serra a primeira vez que aqui em minas gerais vai ser moleque ainda atingir piada essa queda velha né a galera que encerra muito animada quer dizer que dj é bacana fazer um scratch na hora do show se quando chegou na baile do santi na festa do neon é nóis quando tá valendo tá valendo estou aqui com ela que ela não se apresentou direito do último vídeo você que não tá se lembrando dela vou botar um trechinho do vídeo pra você lembrar dela o que ele fez a gente conquistar o amigo é que a rodada a tradução pavão eu valeu sinal assistiu então é só qual que é o seu nome completo e veste pacheco de aleandre bragança bosque heróis matar as costas assim você tá na doar de medos decorou de novo e veste pacheco de aleandre bragança bosque heróis matar as costas e você tá na doar de medonça são 10 sobrenomes 10 casamento né esse último foi separada tá o que que aconteceu conta pra mim se abra ai que delícia o meu namorado de bh separou de mim só tem aliança nenhuma depois do vídeo campanha agora mega zoom hashtag namorado para ivete me ensina mais uma palavra no vídeo passado nós aprendemos ao que é neca rodada tem outra palavra famosa deveria conhecer mas que é dinheiro né aro neta mas sim é apenas não favorecido quando o cara é bom de lábia tem algum nome com o cara é bonito como é que se chamou de pó e magia a magia lógico lindo vai magia quando é inimiga fala com a coelha da mona a mona se lata cara de lata é cara de lata quando a mona essa é o tutorial nem o e nem te ensina aqui é fogo para pagar a trabalho só o bombeiro meu amor pois chama o samu é isso aí invete no mega azul thais paire é isso é é isso aí porque você pega fogo e só meu namorado sabe né o namora que triste é que sim pode pegar fogo no baile para pegar fogo né se não pegar fogo o povo não gosta para pagar o trabalho um pouquinho cadê estava com a com a paradinha na cabeça que que é mesmo fone de gata olha que fofo glória a deus hoje aqui você veio para a maldade para a alegria para amizade não me cura maldade porque eu namoro só pensou não quando a pessoa namora a pessoa tem que ser sincero dela o cara não é ela é ela ou ele é ele porra então ele está trabalhando ele é o privilégio de trabalhar e você trabalhando aqui na portaria né né exatamente exatamente o terror de minas gerais a estrutura aqui tá foda em velho caramba isso é porque o cachê aumentou foi aumentou por causa porque tem que aumentar o procedimento é minha intenção é tirar os dj de abertura dj tem que ser a atração principal os seguidores aumentaram aumentaram e as mulheres aumentaram aumentaram mas infelizmente eu tô num enrolado infelizmente eu tô num enrolado aqui em serra é minha segunda casa geral tá ligado que aqui eu boto os culaches aqui bota pra o dinheiro você está cheio de dinheiro para beber pegado da ricos o cartão Ele vai passar no cartão Força família Se tiver uma mulher aqui hoje e falar assim, ó Só vou se pagar e ela não passar cartão, você fica sem pegar? Fico, chute na bunda Se as mulheres do mundo inteiro só resolvessem ficar com você e se pagar Você ia morrer sem pegar ninguém? Claro que sim Só sem aliança nenhuma Você prefere dinheiro ou mulher? Os dois, sem dinheiro e sem mulher Por quê? Pra ter mulher precisa de dinheiro? Um pouco, depende, se for vagabunda precisa Você gosta de vagabunda? Faria, depois de meia-noite? Você nega, Dara, não dá Hoje aqui você veio para o quê? Só pra olhar a merda? É mesmo, é Você vai pegar alguém aqui hoje? Sai fora? Claro que não É, tá bom Aqui não tem ninguém, sei lá Só tem que pagar caro pelo crime que a senhora está cometendo Tem ninguém? Tem ninguém a sua altura, é isso? Não, não é isso É que não tem ninguém É mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Já namorou alguma vez na vida? Nunca Você precisa viver essa experiência, é massa pra caramba É a depressão, é a depressão Cachaça Minha mãe tá querendo me doar mesmo pros outros Se eu tivesse que dar um conselho pra você Eu daria Beba bastante E beija bastante Que amanhã Se você não lembrar Não tem problema nenhum Porque se você não lembra Você não fez Negra Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Ele que é o maior ícone Ele que é o maior ícone Hein, ninguém gostou de sinal É porque ele é mudo elaborate É assim que se curte uma festa. Qual que é o seu problema? Qual que é o seu problema que não vem numa festa, hein? Ele vem e tá curtindo de boa. Você que falou que tá cansado que não quis ir na festa, segue o exemplo dele. Você hoje veio de caveira com flor. Eu vejo gente moda. Com que frequência? Todo tempo. Tá afim de deitar uns corpos hoje? Bora deitar as novinhas! Os corpos, quem tiver, nós deita! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Mas falta humildade nas mulheres, porque quando você chega e chama uma mulher pra dançar, ela já acha que você quer putaria. Mas não é bem assim. Tá bom. Eu tô ligado que você tá querendo ensarrar hoje, né? Todo tempo. Eu estou aqui agora com a parte feminina mais linda. Qual é o seu nome? Amanda. Qual é o seu nome? Florence. Seu nome é qual mesmo? Amanda. Você é Amanda, né? Amanda 1 e Amanda 2. Você tá sendo amada, Amanda? Bastante. Pelos meus pais. It's been a long day without you my friend. Estamos aqui na parte onde está entrando todo o dinheiro. Só a parte que cuida do dinheiro, porque eu não bebo, né? E deixa o Luizão cuidar da bebida lá, porque ele vende um e toma outro. Toma outro? É. Como é que faz pra levar pra casa? A gente vai na boa. Ele vai na alegria só. É a terceira festa do negócio. A festa mais esperada do ano e a festa mais brilhante também que a gente realiza. A gente tá todo pintado aqui. Todo caracterizado, né? Você fez um coraçãozinho aí no olho. Eu fiz um aqui na mão. Ela tá até apagada. Eu fiz na cara também. Eu estou aqui com o Edna. Ela está retocando a minha maquiagem neon. Neonística. Maquiagem de neon. Aqui... Muita gente fez essa pintura, Edna? Algumas pessoas fizeram, sim. Dá muito trabalho esse negócio, Edna? Não. Não pra mim, que eu já tenho um pouco mais de prática. Você é maquiadora só de neon ou maquia qualquer coisa? Não. Só artística. Só artística. O pessoal pede mais o que? Decoração, dragão ou pintura geral? Falam assim, faz o que você quiser. Aí eu faço flor, coração, faço essas pintinhas. Tô o gato, gente. Tô o gato? Ficou. Você tem uma filha, uma sobrinha, alguma coisa assim? Tenho um filho, mas... Ah, não serve, não. Tem prima? Tem o neta. Neta? Na minha idade? Não, ainda não. 14 anos. Não, não serve, é pedofilia. É, melhor lá no salão. No salão. Você pinta como eu pinto? Vote, se for brocha, tô dentro. É isso aí. Vamos pra dentro, vamos curtir festa do neon. Nessa novinha, pequenininha, nessa novinha. Aí, eu não piso. Vamos pra ela, Luiz. Vira um zedroquinha, putin nessa novinha. Nessa novinha, nessa novinha. Namorado. Fala, surgiu esse caralho de hoje. Um MC, valeu? Fica, olha aqui, olha aqui. O cara tá com medo. Vira a câmera, vira a câmera, vira a câmera. Mas não vamos te identificar então não. Entrevista de costas. Onde você vem namorando, né? Sim. Mas é namorado ou contatinho? Namorada. Você é um cara de respeito, né? Sempre. Você não quer virar porque você não quer mostrar que você tá namorando porque tem umas contatinhas escondidas aí. Você tá feliz? Sim. A namorada diz que tá feliz. Ele te faz feliz? Muito. Tem quanto tempo que ele tá te fazendo feliz? Cinco meses. Você desativou os contatinhos da sua lista, né? Com certeza. Não sei nem o que isso mais. Tá vendo? Esse cara é pra casar. Nunca vi tanta mentira na minha vida. Ai, ai. Tá solteira mesmo? Tô solteira. Ah, é? Ah, é, velho? Ah, é. Tá faltando o que aí? Homem. Eu trouxe o fim pra sua dor. Como é que tá o coração? Tá em pedaços. O que que aconteceu? Se abra pra mim. Ai, que delícia. Não soube fazer direito. Como é que é? Como é que é bomba? Preciso que você repita. O que aconteceu? Não soube fazer direito. Toma, 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 toma. Fazer direito é o quê? Aquele curso que a gente tem que fazer o AB depois, não? Tem que vir de vez. Caramba, velho. Eu nasci sabendo fazer direito. Qualquer coisa. Se você tiver alguma dúvida, a gente pode tirar. Tudo é conversar. Eu gosto de pessoas assim, sensatas, que não tem nenhum mimimi. Hoje, você vê como, ó. Como é que tá seu relacionamento hoje aqui? Eu tô namorando. Eu fico tão triste quando eu escuto isso. Olha meu namorado aqui, ó. Fica namorado, fica namorado. Todo mundo tem a sensação de quando você vai na festa solteiro, você vai pra pegar mulher, pra arregaçar, meio mundo, pegar todo mundo. Mas eu tô bem acompanhado. Hoje tá bem acompanhado. Olha que lindo, gente. Toma, 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 toma. Qual que é o nome da princesa? Daiane. Daiane? Cadê a coroa, Daiane? Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Solta o príncipe da... Eu trouxe o fim pra sua dor. Eu tenho um reinado lá pros lados do Espírito Santo. Em vez de você ser a princesa, você gostaria de ser a rainha? Com certeza. Empolgante. Fala assim que meu coração não aguenta. Eu não vou deixar você sofrer. Será? Porque a missão de te fazer feliz é minha. Vem pra minha escola do amor, vem. Receba o que de ilusão. Você está só na Catuaba. A galera lembra de você da segunda edição da Festa do Neon. Só faltou uma pessoa no Neon. Quem faltou? Dani. A Dani, pra quem não sabe, ela está no casamento neste exato momento que nós estamos gravando essa festa. Você gosta de quem? Eu gosto de homem. Mas se fosse, se eu gostasse de mulher, eu falei de Dani, casaria com ela. Você pegaria Dani? Você pegaria Dani? Pegaria com certeza. Como é que é isso? Desde criança a pessoa descobre já? Desde criança eu fui desde os meus 14. Está dançando muito o Michael Jackson? Demais. O Michael Jackson do cemitério está aqui. Você quer mandar algum recado com algum contatinho seu aqui agora? A oportunidade é essa. Vai. Márcio, amor. Estou esperando que você aqui, meu bem. Vem logo. Estou com saudade, bebê. Tchau, beijo. Ai, bebê. A gente está bom, hein? Você está suadinha? Estou. Uma olhadinha? Estou. Eu gosto assim, cara. O que dá para fazer em minha hora? Muitas coisas. Exemplifique uma. Você. Ai, bebê. O trem está bom, hein? Você me quer? Quero. O que eu faço para ele inteiro? Para ele inteiro. Tudo. Como é que estão os contatinhos? Milhões. Mas eu prefiro você. Não gosto. Me ilude. Você está me iludindo. Estou, não. Todo tempo. O tema é como? Você quer o quê? Eu quero sossegar. Eu estou quieto. Eu sou a nova criatura. Você então regenerou. Com certeza. Eu não quero mais aquilo. Então salta a vinheta. Não posso colocar aquela vinheta da festa que você estava lá, não, né? Pode não. Não pode, né? Não, não pode não. Eu quero é Roma. Você quer o quê? Repete a parola. Eu quero é Roma. Férias. R-O-L-A. Férias. Eu sou abusado, ó. Um salão que entrou voado. Estou aqui com eles. Vocês são irmãos gêmeos ou dupla de fãs? Nada. São parceiros desde pequenos. Tamo junto. Você quer mandar um alô para alguém? Queria mandar um alô para os meus barbeireiros direto na nuca. Serginho do Salão em Porquim. Os caras representam no corte, ó. Se eu quiser ir lá cortar o cabelo, eu vou ganhar um corte de cabelo? Pode ir lá que você vai ganhar um graça. Está garantido. Por conta da casa. Estou fazendo mexã. Eu quero um corte de cabelo. Estou fazendo mesmo? Representando o corte mesmo. Só agora. Você nasceu aonde mesmo? No Bahia. Porta Amada. Mas você mora aonde? Na Nuca, Minas Gerais. Cobano? Zaru. Manda um salve para o Zaru lá. Mandar um salve para a galera do Zaru aí na Nuca, Minas Gerais. Zaru é um bairro bom? É bom. Tem as novinhas massa lá? Tem. Muito boa. Você é um cara que aprecia algumas paradas naturais? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Essa parada faz rir? Vai, vai. Relaxa? Relaxa. O importante é ser feliz. Vai, vai. Vamos fazer café. Suddenly, Ride Nérie dá pra mexe Vou,とかça por documentedlles Along we H game, No mi na judgments, O que é isso?